Sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeito. O vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma tinta caseira top. Isso mesmo, top. Se você tem aí parede em casa que você comprou uma tinta, a tinta acabou. E aí não deu de você terminar aí, ficou faltando um metro, dois metros, você pintar aí, meio metro. Então essa aqui é pra você. Uma tinta que nós vamos fazer aqui pinta tudo. Pinta parede, pinta ferro, pinta tijolo, pinta papel. Quer ver? Vem com a gente. Aqui a gente vai estar usando, primeiro passo aqui eu estou usando cola, cola branca. Aqui é uma vasilhinha, tá? A gente vai pôr aqui dentro, ó. Essa aqui é uma vasilha, essa vasilha tá que eu uso ela sempre com pigmentos, né? Então eu vou pôr um pouco da cola. É pouquinho, galera. Então eu vou pôr aqui, ó. Ó, pouquinho de cola. Tá bom? Bem pouquinho mesmo. E aí eu vou pôr aqui um pouco de óleo, ó. Ó. Arrumado, eu quero fazer em grande quantidade. Eu quero fazer um litro. Se você for fazer um litro de tinta, presta bem atenção que eu vou falar pra vocês. Se vocês for fazer um litro de tinta, vocês vão pôr, pra cada um litro de tinta, vocês vão pôr 50 ml de óleo, tá bom? Pra cada um litro de tinta, vocês vão pôr 50 ml, tá? Aqui eu estou fazendo pouquinho, botei pouquinho aqui, tá? Não vou medir, mas pra cada um litro é 50 ml. Ah, eu vou fazer meio litro. Então vocês vão pôr 25 ml de óleo só, tá bom? O óleo é bem pouquinho, pessoal. E aqui a gente vai mexer, ó, bastante. Ó. Que cola, arrumado? Pessoal, vocês podem usar cola pra madeira, tá? Eu não vou falar marca de cola aqui, porque a gente não ganha dinheiro nenhum, né? Então, pra falar marca de cola. Então a cola, vocês podem usar uma cola pra madeira, tá? Eu estou usando cola branca. Ó. E aqui é o seguinte, ó. E que pigmento você vai usar? Eu vou usar preto, você pode usar um amarelo, um marrom, enfim. Você decide o tom que você vai querer aí. Ó. E vou colocar aqui, ó. Ó. Olha aí, galera. E tá feito a nossa tinta. Ó, mexer bem aqui. É uma tinta que você pode deixar ela na área interna e área externa, tá bom? Porque ela vai ficar muito resistente. Não vai sair lavado, tá bom? Ó. Falei pra vocês que pinta ferro, né? Vamos aqui ver nesse portão bem aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui, ó. Passar aqui, ó. No portão, ó. Cobre bem, ó. Olha aí, ó. Ó. Ferro. Você pode pintar ferro, papel, parede. E depois, ó. Pode deixar aí chover e pegar sol. Olha o tanto que cobre bem, galera, essa tinta. Ah, amarelo. Mas por que pôr o óleo? O óleo, galera, é pra dar esse brilho aqui, ó. Pra não ficar só aquela tinta fosca, entendeu? Aí vocês vão pôr o óleo pra dar esse brilho, ó. Tá vendo? Ó. Cobre bem. Ó. Pra mim aqui, que tá com o meu portão precisando de pintar, vai ficar super top. Né? Olha aí, ó. Rende muito. Ah, mas aí se eu for fazer isso, vai ficar caro demais. Mas é que nem eu falei pra vocês. Vocês podem fazer aí em pequena quantidade, pra vocês fazerem um retoque, tá? Faltou a tinta, então vocês vão lá e fazem e resolvam o problema de vocês aí. Então já já eu venho aqui e mostro pra vocês ela que seca, tá bom? Vamos pintar essa peça de gesso aqui, ó. Pra me mostrar pra vocês, ó. Pinta gesso também, tá, pessoal? Se você tem a peça de gesso aí, ó. Você vai pintar também, ó. Fica muito resistente, olha aí, ó. E cobre bem, né? A cobertura fica muito boa. Olha, já tá pintada a peça, já, ó. Ah, eu tenho uma parede aqui, Romário, que já tá pintada e eu quero mudar a cor dela. Isso mesmo, aqui, ó. Pinta também, ó. Parede já pintada. Parede aqui tá só no reboco. Pinta também, galera. Olha aí, ó. Vou pintar tudinho aqui, ó. E já já vou vir com o final mostrando pra vocês. Olha aí, galera, ó. A pintura que a gente fez no portão aí, ó. Já secou, já, tá? Por isso que eu falei pra vocês. Ela não fica totalmente fosca, tá? Ela fica com semibrilho, ó. Tá sequinho, ó. Isso mesmo. Isso aqui, ó. Esse semibrilho é por causa do óleo, né? Que a gente adicionou o óleo. Eu falei pra vocês. Aqui, galera. Pra pintar o portão, fica muito top, tá? Fica muito resistente. Não vai sair com água essa tinta aqui, tá bom? É uma tinta que você vai poder lavar a parede, se sujar, se pintar dentro de casa aí. Vou mostrar pra vocês ali também, na parede que a gente fez lá, ó. Chegamos aqui na parede, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Tá vendo que ela fica com semibrilho? Ela vai ficar com esse semibrilho aqui, ó. Eu falei pra vocês. Não vai ficar uma tinta fosca. Ó. Olha aqui, ó. O gesso que a gente pintou também, ó. Fica top demais. Então, você pode pintar os tijolos. Pode pintar a parede de tijolo. Ah, Romário, minha parede tá emmaçada. Pode pintar também. Se a parede tá emmaçada, você vai pintar ela também. Normal. Minha parede tá no chapisco. Por lá de dentro, por lá de fora. Posso pintar? Pode. Ah, aqui não falei pra vocês. Se vocês vão terminar aí e fazer um pedacinho aí. Ou um retoque que tem que fazer em uma tinta. Olha aí, galera. Você já vai usar um pouquinho de cola, um pouquinho de óleo e fazer. Fica muito barato, né? E resistente. Tá bom? Então, não esquece aí de compartilhar esse vídeo com um amigo. Compartilha com um vizinho. E não esquece, tá pessoal? De vocês, ó. Deixa o like pra nós. E não esquece também de se inscrever no canal. Valeu!